Fala aí pessoal, Gabriel Félix aqui pra conversar com vocês Hoje eu quero responder algumas perguntas que o pessoal tem feito através do YouTube Beleza? Vamos começar Primeira pergunta Minha pergunta, eu peguei até meu celular aqui pra dar uma ajuda Um help, vamos ver de quem é Deixa eu ver, da Luana Xavier Ok, vamos lá Muito bom, parabéns Obrigado, obrigado Luana Teria alguma dica para som pipocando? Tô com ASIO ativada, interface Focusrite 2 e 2 Eu acho que eu conheço essa interface Essa interface E o som fica pipocando meio chiado, obrigada Olha só Luana, provavelmente você tá com um problema aí Tem muitas prováveis problemas que podem estar ocasionando esse pipoco todo Seguinte, primeira coisa que você tem que fazer Pega as tomadas, ok, tenta plugar direto na parede Certo? Porque de vez em quando a gente bota filtro de linha, beijamim Fica aquela gambiarra toda E isso normalmente dá chiado, certo? Tenta isso, é a primeira coisa que você vai fazer A segunda é o seguinte Tenta testar a tua guitarra Vê se ela tá ok Plugando no amplificador e até mesmo em outros Em outros fast tracks Verifique os conectores Verifique se o cabo tá legal Teste um por um Se você poder jogar álcool isopropílico Isso é legal pra limpar os contatos Vai melhorar muito mais O que eu posso lhe aconselhar também Verifique ganho Você pode estar com ganho muito alto No seu DAW ou até mesmo no seu fast track Essas são as maiores hipóteses de estar ocasionando esse pipoco Por último, teste o seu fast track Tente botar outro fast track de algum amigo No lugar pra ver se vai estar o mesmo problema E se for, aí o problema mesmo é o fast track Ok? Mas E outra coisa Celular deixa longe Quando você tá tocando, por exemplo Se o seu celular tá perto do amplificador e ele vai tocar Ele dá aquele ruído, aquela interferência Então aparelhos eletrônicos dão interferência no fast track Também A próxima pergunta Vamos ver de quem é Vamos ver Leonardo Gregory Ele perguntou o seguinte Fala meu velho Pô cara, sou tão velho assim vai Tô brincando Muito bons seus vídeos Uma pergunta A California College of Music é voltada também para o jazz? Valeu Ok Leonardo, é o seguinte A California College of Music e qualquer outra escola de música nos Estados Unidos Também na Europa, né Eles seguem mais ou menos o mesmo esquema É voltada para diversos estilos musicais Você vai aprender desde o jazz, né Ter aulas relacionadas a jazz Como o ensemble, band Que é aulas em prática em conjunto Aulas de chord, melody Ter aulas que até trabalham aquelas unidades de compassos malucas Mas porém tão interessantes que você toca no jazz Fraseado de jazz, jazzístico, né Você vai aprender também Mas é aquilo As faculdades, as universities, os colleges Eles vão te ensinar vários estilos musicais Porque eles estão te preparando para o mercado musical Como um músico completo Então você vai ter funk, soul, norte-americano, R&B Você vai ter aí o próprio jazz, o blues, ok E diversos outros estilos Perfeito? Acho que eu respondi a tua dúvida João, João Vitor Ok João Vitor, vamos lá Olá, gostaria de comprar alguma guitarra De modelo Stratocaster entre 500 e 800 reais Andei dando uma olhada em alguns modelos Como a Vision 680 Deve ser o valor, né Dela A Corte A G110 A G210 Entre 580 e 630 Tajima TG530 Deve estar em 700 pratas, né Ou Iband GRX20 810 reais Deve ser o valor Vocês tem alguma dica de um modelo honesto nessa faixa de preço? Se puder, incite algum com humbucker para dar uma distorcida maneira Exatamente Se tu quer um som distorcido Usar drive Tocar músicas mais pesadas Que exigem distorção Você vai usar aí um humbucker O que seria um humbucker? Um captador de duas fasezinhas duplo Que ele meio que corta o ruído da sua distorção Então isso vai ser essencial Tá no pensamento certo, cara Vamos lá Você falou aqui muitos modelos de guitarra Cara, o que eu tô vendo os alunos usarem É a Vision, ok Essa é da marca Space Essa marca era do antigo dono da Tajima Beleza? Ele vendeu a Tajima e montou essa outra marca Eles estão com diversas guitarras Eu toquei já em uma ou duas guitarras da marca deles Tem Stratocaster com humbucker Tem Telecaster com single com humbucker Tem muitas guitarras Dá uma olhada no site Pra você poder escolher E ver qual é a sua melhor necessidade sonora Mas eu lhe aconselho a testar Eu testei Eu gostei Um excelente custo-benefício Essa Tajima aqui Eu não sei Eu acho que ela é single Certo? Essa e Bunnies eu já toquei também Mas pelo custo-benefício da Vision Ela tá com um preço muito bom 680 reais Pô, se você botou esse preço aqui E realmente encontrou por esse preço Vale a pena Dá uma olhada no site deles Tem Stratocaster com humbucker Sim, ok? Eu toquei em uma É muito legal Eu acho que tem até com dois humbuckers Não lembro Você tem que dar uma olhada no site pra ver Mas vale a pena Com certeza Então é isso aí galera Eu não quero deixar esse vídeo muito longo Porque esse é um vídeo mais curtinho Eu respondi apenas três perguntas Eu vou fazer mais vídeos sobre esse assunto Respondendo perguntas que vocês enviam aí no YouTube Por e-mail Por Facebook Então É só enviar A gente vai responder Ou fazendo vídeo Ou por e-mail Beleza? Então é legal Eu vou fazer por e-mail aqui Acho que facilita aí A comunicação Eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo Qualquer coisa é só falar Beleza? Eu fico por aqui Deixe o seu like Inscreva-se no canal Porque toda terça e quinta Eu tô colocando vídeo Bacana aí pra você assistir Até mais Valeu!